Bom, essa fachada aqui atrás você já conhece, né? Silva Automóveis, muita tradição na Baixada Santista, afinal de contas, Silva, você já tá no mercado há quanto tempo? Há mais de 40 anos, Silva Automóveis há mais de 40 anos em São Vicente. Fazendo sempre bons negócios. E agora em Santos também. Opa! Fazendo sempre bons negócios. Vou falar de preço aqui, ó. Vamos falar dessa Toro Vulcano 2020, carro novo, baixa quilometragem, 168 mil, só na Black Friday agora, só, por 159. Gente, ó, é 4x4 diesel, tá? Diesel, é. Boa! Vamos falar agora desse Versa aqui, me fala dele, ó. Pô, é um Versa Nissan também, SL 2014, de 42,900, só 39,900. É tudo da Black Friday, ó. Gente, é Black Friday aqui no Silva Automóveis, você vai encontrar carros com preço lá embaixo pra você fechar um ótimo negócio. Carro novo, semi novo. Verdade. Se tiver o carro aqui, o cliente vem aqui, a gente vai atrás do carro pro cliente. O cliente é que diz. E esse Creta aqui, me fala dele. Esse é um Creta Nissan também, 2020. Esse carro é novo, com 26 mil, com 105 mil por apenas. 98 mil reais. Ou seja, baixou muito pra você fazer um ótimo negócio. O estoque é muito grande. São mais de quantos carros? Mais de 60 carros de estoque. É só vir pra conferir. Qual o endereço de São Vicente? O endereço de São Vicente é Antônia Meric, 1565. Telefone? 35615763. O telefone do meu negócio. Três no chequinho? Silva Automóveis. Rápido. Isso aí. Tchau.